Ô moçada boa do Brasil e do mundo, a notícia acontece com certeza, no dia do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, a Senhora Junta e o apoio de vocês. Vocês estão conosco, um eterno agradecimento. Esqueci de falar no vídeo da vinheta da Metal Tintas, quem é o compositor é Adalto Meirelles. Informação quando vem, ela vem completa pessoal, Deus é bom demais. Bom, tirando o grampo aqui das fichas, vamos aos assuntos de hoje que são muitos no dia do possível. Na ficha, Bandeiranto Wadger, Prefeitura da cidade de Beirão Preto, Global Acolhedora, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. 5 de fevereiro de 2024, às 16h21, Funtec. Funtec forma a turma do curso Informática para a Terceira Idade. Curso teve duração de dois meses, 19 alunos se formaram. Foto e divulgação, uma imagem compartilhada no status WhatsApp por Rodrigo Simões, 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, às 17h04. Meu comentário é uma virando a ficha, a prestação de contas é exclusiva. Parabéns pessoal, é isso aí. O pessoal precisa ficar ligado, não só para o mercado de trabalho, mas com a informática, para os idosos também. Hoje em dia, sem o celular você não faz mais quase nada, né? Põe a vinheta linda aí, parabéns pessoal. Chique na bota, uou! Dun, 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 dun